Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, Pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, Graças dou pelo perdão. Graças pelas urs celeste, pelas nuvens que há também, Pelas rosas do caminho, Deus espinho que elas têm, Pela escuredão da noite, pela estrela que brilhou, Pela prece respondida, e a esperança que falou, Pela cruz e o sofrimento, e pela ressurreição, Pelo amor, que é sem medida, pela paz no coração, Pela lágrima vertida, e o consolo que é sem par, Pela cruzado pelo dom da eterna vida, Sempre graças eu te dar. Amém. 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 A sua entrega é total Você não pôde mais adiar Jesus chegou ao seu coração Chamou por seu nome Você atendeu Algumas lágrimas vêm E vão lavando qualquer temor O Santo Espírito está aqui Me abraça e lhe diz O quanto esperou Sua vida vai Desabrochar Vai sorrir Vai cantar Meçando aqui E por todo o sempre O amor de Deus vai acompanhar Ele prometeu Jamais vai deixá-lo Você não estará Sozinha Sozinha Vaca Deus vai lhe amparar Se o amanhã lhe trouxer Temores, dúvida e pesar Jesus ao seu lado Vai estar Pra completar O que começou Sua vida vai Desabrochar 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 Vai sorrir Vai cantar Vai cantar Vai cantar Começando aqui E por todo o sempre O amor de Deus vai lhe acompanhar Ele prometeu Ele prometeu Jamais vai deixá-lo Você não estará Sozinha Vaca Deus vai lhe amparar Começando aqui E por todo o sempre E por todo o sempre O amor de Deus vai lhe acompanhar Ele prometeu Jamais vai deixá-lo Você não estará Sozinha Vaca Deus vai lhe amparar 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 era uma cruz para o meu salvador madeiro lavado com pregos cravados pesado ficou ele carregou a cruz no caminho caí mas Deus deu-lhe graças morrendo na cruz por mim e por ti foi feita assim a cruz do salvador madeiro lavado com pregos cravados pesada ficou perante Pilatos Jesus foi levado como um mal feito chegando chegando a ele olhando ao mestre assim perguntou é o rei é o rei dos judeus disse Jesus na verdade eu sou meu reino é eterno não é deste mundo daqui eu não sou foi feita foi feita assim a cruz do salvador a cruz do salvador madeiro lavado com pregos cravados pesada ficou chegando ao calvário pregarão na cruz o meu salvador com a coroa de espinhos com a fronte sangrando ao pai suplicou desbaçado de dor ficou o meu salvador as três horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou foi feita assim a cruz do salvador madeiro lavado com pregos cravados pesada ficou Amém 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 Amém. Tua vontade está, pois meus caminhos estão em Tuas mãos. A minha escolha já fiz, e esta foi o Teu querer, por onde guiar os Teus passos, Senhor, eu iré. Me abri, ouça-me, pois me entreguei com as mãos, meu Senhor. Cumpra em mim o Teu querer, manifesta a Tua vontade, perfeita em meu ser. Minha alma deseja ficar nas mãos do Senhor. Meu coração sempre anela, mas do Teu amor. Por tudo que cumpre em mim, a minha eleição confirmou. Sou Filho real, sou guiado nas mãos do Senhor. Guia-me, usa-me, pois me entreguei em Tuas mãos, meu Senhor. O Teu querer, manifesta a Tua vontade, perfeita em meu ser. Guia-me, usa-me, pois me entreguei em Tuas mãos, meu Senhor. Cumpra em mim o Teu querer, manifesta a Tua vontade, perfeita em meu ser. Guia-me, usa-me, pois me entreguei em Tuas mãos, meu Senhor. Cumpra em mim o Teu querer, manifesta a Tua vontade, perfeita em meu ser. Manifesta a Tua vontade, perfeita em meu ser. Aleluia. Eu não posso esquecer Que um dia alguém morreu, pra salvar a humanidade. E também você e eu. Meu Jesus, tudo sofreu, pra dar vida aos filhos Teus. Sendo pregada em uma cruz, por mim e por você. Foi através de pregos romanos, que deu Seu Filho unigênito. Um ingênito pra morrer. Foi através de pregos romanos, que deu Seu Filho unigênito pra morrer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu único Filho, por mim e por você. Hoje os nossos nomes estão gravados na palma de Deus. Em Suas mãos foram escritos, através de pregos romanos. Seu Filho unigênito pra morrer. Hoje agradeço este Deus soberano, que me livrou deste mundo de engano. Hoje com Deus sei que vou caminhando, pois lá no céu não haverá mais preto. Amém. 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 Nada vai roubar a minha fé E me fazer parar Vencendo vou E não temerei Pois em Cristo eu sou mais que vencedor Nem a morte nem a vida Principados e poderes Poderão me separar do amor De Deus Nem angústia ou tristeza E também perseguição Me impedirão de adorar ao meu Senhor Eu confio nas promessas Do fiel e bom pastor Que me faz ser muito mais que vencedor Se tribulação vierem sobre mim Em Cristo Jesus Sei que vem sem louvor Tem louvor em Cristo Jesus Nada vai roubar a minha fé E me fazer parar Vencendo vou E não temerei Pois em Cristo eu sou mais que vencedor Mais que vencedor Mais que vencedor Mais que vencedor Eu sou Mais que vencedor Mais que vencedor Mais que vencedor Eu sou Mais que vencedor 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 Eu sou Mais que vencedor Mais que vencedor Mais que vencedor Pois em Cristo eu sou Mais que vencedor Pois em Cristo eu sou mais que vencedor Glória a Deus! Maravilha, né?